Música O número de trabalhadores desempregados caiu 0,4% no mês de julho em comparação ao mês anterior. A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, aponta ainda que a taxa de desemprego ficou em 5,6% no mês de julho. O resultado é o menor desde fevereiro deste ano, quando a taxa atingiu o mesmo valor registrado agora. Segundo o IBGE, são mais de 23 milhões de pessoas ocupadas. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Mais informações na página eletrônica do IBGE. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto